Muitas pessoas ainda seguem a tradição de não comer carne vermelha por 40 dias. Este costume é responsável pelo melhor período de vendas do ano das peixarias. De acordo com os comerciantes, os lucros aumentam cerca de 60%, principalmente na última semana da quaresma. O estoque tem que ser abastecido várias vezes. Nós temos um depósito e aqui a peixaria já está abastecida e conforme as vendas continuam, eu vou reabastecendo. A maior venda é na Semana Santa, que é de segunda em diante, até na quinta-feira. E este ano também nós vamos abrir na sexta-feira santa. Aí a venda é bem maior. Os clientes procuram peixes variados. Os mais vendidos são os filés de merluza, tilápia, pangá e também sardinhas. Do salgado nós trabalhamos com os bacalhau, que eu tenho o bacalhau zárboa, eu tenho o bacalhau do porto e tenho o bacalhau desfiado. Dos peixes salgados também eu tenho a manjuba salgada, tenho a merluza salgada, tenho a sardinha salgada e depois vem a linha dos peixes frescos. Aí tem os filés de merluza, tem de panga, o filé de dourada, o filé de tilápia que é tradicional e também tem outros tipos, como pintado, cascudo, a sardinha, que é um peixe muito vendido, o ano inteiro e principalmente agora na quaresma. E também a peixaria com rata está trabalhando com peixe fresco, a tilápia fresca. Hoje, por exemplo, eu tenho o bagre, catfish fresco, tem a tilápia fresca, tem o filé de tilápia e outras variedades. O aposentado Anastácio gosta mesmo é de bacalhau, ele consome o ano todo. Batata com cebola e pimentão no forno, e azeitona preta em roda, põe demais. Põe o bacalhau o ano inteiro, agora a sardinha assada é mais. Para garantir a qualidade do atendimento nesta semana de grande movimento, o comerciante José Corrade contratou dois funcionários temporários. Eu fiz uma contratação temporária, porque as vendas aumentam muito, e para melhorar o atendimento. Nós vamos agora, nesta semana, trabalhar aqui em cima em quatro atendentes, e dois vai ficar só para puxar os peixes. Esta é uma ótima oportunidade para a Maiara, que está sem trabalho fixo já há algum tempo. Foi porque a gente consegue ganhar um dinheiro extra, né? Até agora, às vezes eu saí ali de onde eu trabalhava, então a gente precisa, né? Então agora é uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra, a gente trabalhar. E a expectativa está grande, né? Porque agora, esta semana que vem, é, que nem você falou, a reta final, né? Então tem bastante, vai vir bastante gente. A expectativa é de vender bem, e a peixaria vai estar aberta também no feriado de sexta-feira santa. Pode vir, que os freguês meu e algum também que não tem costume de comer peixe, pode vir na peixaria com rádio, que vai ser bem atendido. Eu tenho uma grande variedade de peixe, não vai faltar os peixes. E durante a semana santa também eu vou ter bastante peixe frescos. Eu vou puxar peixe todos os dias.